Pode chegar que a festa vai começar agora Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução Da unidade vai nascer a nova idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar Pode chegar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa Vamos ir para o salão Para um desfile maior Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade vai nascer a novidade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar saber que a gente tem o sol da mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união O pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E a festa vai apenas começar E o e o e o e a Não vamos deixar ninguém desprezar O homem falou E o e o e a E a festa vai apenas começar E o e o e o e a Não vamos deixar ninguém desprezar Perfumei o corredor Perfumei o elevador Pra tirar de vez o mau olhador A saudade me esquentou Consertei o ventilador Pro teu corpo não ficar suado Nessa onda de calor Eu até peguei uma cor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro meu amor Se quiser voltar Tá perdoado Fui a pé a salvador De joelho ao redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Ah tem muita flor Ah tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo Mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro meu amor Eu te juro meu amor Se quiser voltar Tá perdoado E se voltar te dou café Pra eliminar teu cafunê Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser E repetir te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar Entardecer E o sol brincar De se esconder Tarde e chuva Eu fico mais fogosa E vai ficando Pro jantar Tu vai ver Só pode esperar Que a noite Será maravilhosa Fui a pé a salvador De joelho ao redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Ah tem muita flor Pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo Mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro meu amor Se quiser voltar Tá perdoado E se voltar te dou café Pra eliminar teu cafunê Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser E repetir te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar o entardecer E o sol brinca de se esconder Tarde e chuva Eu fico mais fogosa E vai ficando Pro jantar Tu vai ver Só pode esperar Que a noite será maravilhosa Que a noite será maravilhosa Pode almoçar o que quiser E repetir te dou colher Faz daquele jeito carinhoso E vai ficando pro jantar Tu vai ver Só pode esperar Que a noite será maravilhosa Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de magoar Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas Num caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa De um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Olha essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Olha essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de magoas Ele não é de nada Olha essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Olha essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de magoas É É Ele não é de nada É Ele não é de nada É É Ele não é de nada É Se come uma melada Ele não é de nada Ele não é de nada Para a dona do mar Nos abençoar Reza Para o amor florescer Para o bem imperar Reza Reza para quem não crê Reza para conquistar Reza para agradecer O dia que vai chegar Reza para quem tem fé Nas lindas que vêm de lá Reza para proteger Tudo nesse lugar Inaé 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 Ine Inaé Reza pra dona do mar nos abençoar Reza pro amor florescer, pro bem imperar Reza pra quem não crê, reza pra conquistar Reza pra agradecer o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé nas lendas que vem de lá Reza pra proteger tudo nesse lugar Reza pro amor florescer, pro bem między cínica Reza pra quem não crê, reza pra conquistar Dona do mar, nos abençoar Reza pro amor florescer, pro bem imperar Reza Reza pra quem não crer, reza pra conquistar Reza pra agradecer o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé, nas lendas que vêm de lá Reza pra proteger, tudo nesse lugar Iná, 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 Iné Iná, Iná, Iná Iná, 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 Iné Iná, Iná, Iné Iná, Iná, Iná Iná, Iná, Iné Iná, Iná, Iné Iná, Iná, Iná Iná, Iná, Iná Iná, Iná, Iná Iná, Iná, Iné Iná, Iné Iná, Iná, Iné Iná, Iná, Iné Iná, Iná, Iná Iná, Iná Iná, Iná Iná, Iná Iná, Iné Doce, meiga e querida mãe a manjar Limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerenças Que os nossos corpos, tocados por vós as águas salgadas Libertem-se em cada onda que passa De todos os males materiais e espirituais Ináia Cresa Vem pra misturar juízo e carnaval Vem trair a solidão Vem pra separar o lato bom do mal E acalmar meu coração Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra misturar juízo e carnaval Vem Vem pra me tirar o escuro e a sensação Vem pra me ,mivir e dir que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Feliz Mande notícias no mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Todos os dias Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida É a vida desse meu lugar É a vida 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 Leva no teu pombar, me leva Leva que quero ver, meu Pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu Pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu alvias a bumba Me leva que quero ver, meu Pai Leva no teu pombar, me leva Leva que quero ver, meu Pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu Pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu alvias a bumba Me leva que quero ver, meu Pai Oh 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 Me leva aqui, quero ver meu Pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva aqui, quero ver meu Pai Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém Abandonado pelo amor de Deus Ao nosso Senhor Pergunte se ele produziu nas trevas o esplendor Se tudo foi criado, macho a fêmea, o bicho a flor Criado pra adorar o Criador E se o Criador inventou a criatura, por favor Se do barro fez alguém com tanto amor Para amar nosso Senhor Não, nosso Senhor Não há de ter lançado em movimento terra e céu Estrelas percorrendo firmamento em carrocél Pra circular em torno ao Criador Ou será que o Deus que criou o nosso desejo É tão cruel Mostra aos vales onde chorra o leite e o mel E esses vales são de Deus Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém abandonado Pelo amor de Deus Menino do rio Menino do rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Sou coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Menino vadio Tenção flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tenção flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O avaí Seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como um beijo Menino do rio Menino do rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração, coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino adio Tenção flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O avaí Seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como um beijo 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 Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vê? A feira tá pouco, o bicho tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não vê e o dinheiro não dá, não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem Mas... não Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vê? A feira tá pouco, o bicho tá solto Muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não vê e o dinheiro não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais não E tem muita água no nosso feijão Muita mandinga na minha oração Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais não E tem muita água no nosso feijão Muita mandinga na minha oração Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito bom Muita Maria e muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Dô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Que vem abençoar o nosso amor Que vem abençoar o nosso amor Conta outra, nessa eu não caio mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz Corta essa de querer me impressionar A coisa boa é Deus quem dá Besteira é a gente que faz Conta outra, nessa eu não caio mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz E corta essa de querer me impressionar A coisa boa é Deus quem dá Besteira é a gente que faz Você jurou pra mim que foi doença Que te impediu de vir me encontrar O mundo é bem menor do que cê pensa E ontem já vieram me falar Que você tava lá no baile da comunidade Bebendo e se acabando de dançar Mas eu não caio do salto Não brigo, não falto com a minha verdade Sinceridade, sai que a fila tem que andar Sinceridade, sai que a fila tem que andar Conta outra, nessa eu não caio mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz E corta essa de querer me impressionar A coisa boa é Deus quem dá Besteira é a gente que faz Depois de te deixar na geladeira Eu resolvi te dar colher de chá É dura a tua cara de madeira Tão dura que bastou eu me virar Você tava lá, jogando todo o teu feitiço Pra cima da mulher, ela lá do bar Mas eu não caio do salto Não brigo, não falto com a minha verdade Sinceridade, sai que a fila tem que andar Sinceridade, sai que a fila tem que andar Depois de te deixar na geladeira Eu resolvi te dar colher de chá É dura a tua cara de madeira Tão dura que bastou eu me virar E você tava lá, jogando todo o teu feitiço Pra cima da mulher, ela lá do bar Mas eu não caio do salto Não brigo, não falto com a minha verdade Sinceridade, sai que a fila tem que andar Sinceridade, sai que a fila tem que andar Corta outra, essa eu não caio mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz E corta essa de querer me impressionar A coisa boa é Deus gay e dá Besteira é a gente que faz Besteira é a gente que faz A conta outra Moço, maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando despeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo Outra vez me maltratar Mas moço, moço Maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando despeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo Outra vez me maltratar Um amor Só é bom quando é pra dois Eterno Eterno É antes e depois Agora Não vou mais me enganar Não quero mais sofrer Não dá Se o teu desejo era viver Se deu vontade de saber Se tô feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou Chegou ao fim Eu não nasci pra você Nem você pra mim Lá 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 L Sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo Outra vez me maltratar Um amor Só é bom quando é pra dois Eterno É antes e depois Agora Não vou mais me enganar Não quero mais sofrer Não dá Se teu desejo era me ver Se deu vontade de saber Se tô feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou Chegou ao fim Eu não nasci pra você Nem você pra mim Blalalalalaya Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe e ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Despedida Filho de sol, poente Quando teima em passear Desce de sal nos olhos doente Da falta de voltar Filho de sol, poente Quando teima em passear Desce de sal nos olhos doente Da falta que sente do mar Vim soda Despedida Vim soda Despedida Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe e ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim soda Vim soda Despedida Filho de sol, poente Filho de sol, poente Quando teima em passear Desce de sal Despedida 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 Vim só dar Vim só dar Vim só dar Despedida Vim só dar 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 Nem Toda feiticeira É corcunda Nem Toda brasileira É bunda Meu peito Não é de silicone Eu Sou mais macho E muito homem Ratatá 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 Paratá 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 Do meu tanque Sou pago Indignada No palanque Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria E a ninguém Aí que Não sou atriz Modelo Dançarina Meu buraco É mais em cima É mais em cima Porque Nem Toda feiticeira É corcunda Nem Toda brasileira É bunda Meu peito Não é de silicone Eu Sou mais macho E muito homem Nem Toda feiticeira É corcunda Nem Toda brasileira É bunda Meu peito Não é de silicone Sou mais macho E muito homem Ratatá 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 Paratá 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 Mas eu resolvi voltar, não adiantou nada fugir O mundo aqui mudou, o mal globalizou O bicho tá pegando E é a guerra das desigualdades A humanidade lavando a roupa Oportunidade não cruzou rebolsas É muito louca a vida por aqui Fim de semana eu viro pra toqueira Pego meu pandeiro, vou pra madureira Pro meu glorioso império serrano Que vai ganhar e subir esse ano Pra manter esse corpítio bacana Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpítio bacana Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Juro que tentei mudar para algum lugar longe daqui Pra que cheirar montem para te paquetar Niquiti, Guarujá, Magé, Jerico, Acuara Mas eu resolvi voltar, não adiantou nada fugir O mundo é que mudou O mundo é que mudou, o mal globalizou O bicho tá pegando E é a guerra das desigualdades A humanidade lavando a roupa Oportunidade não cruzou rebolsas É muito louca a vida por aqui Fim de semana eu viro pra tuqueira Pego meu pandeiro, vou pra madureira Pro meu glorioso império serrano Que vai ganhar e subir esse ano Pra manter esse corpítio bacana Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpítio bacana Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpítio bacana Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpítio Acho até que vou virar marombeira Corro calçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Vai chover de novo Deu na TV Que o povo já se cansou De tanto o céu desabar E pede a um santo daqui Que reza a ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer É trazer você pra mim Vem cá Que tá me dando Uma vontade De chorar Não faz assim Não vá pra lá Meu coração Vai se entregar A tempestade Quem é você Pra me chamar aqui Se nada aconteceu Me diz Foi só amor Ou medo de ficar Sozinho outra vez Cadê aquela outra mulher Você me parecia Você me parecia Tão bem A chuva já passou por aqui Eu mesma que cuidei de secar Quem foi que te ensinou Quem foi que te ensinou a rezar Que santo vai brigar por você Que povo aprova o que você fez Devolve aquela minha TV Que eu vou de vez Não há por que chorar Por um amor que já morreu Deixa pra lá eu vou Adeus, meu coração Já se cansou de falsidade Agora que voltou tudo ao normal Talvez você consiga ser menos rei E um pouco mais real Esqueça As horas nunca andam para trás Todo dia é dia de aprender um pouco Do muito que a vida traz Mas muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Chega Não me condenem pelo seu penar Pesos e medidas não servem Pra ninguém poder nos comparar Por que eu não pertenço ao mesmo lugar Em que você se afunda tão raso Não dá nem pra tentar te salvar Porque muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero Veja A qualidade está inferior E não é a quantidade que faz A estrutura de um grande amor Simplesmente seja O que você julgar ser melhor Mas lembre-se que tudo que começa com muito Pode acabar muito pior E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais o que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Pouco eu não quero mais Pouco eu não quero mais Eu tentei Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei De querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei 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 de esperar Me cansei De querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar É muito pouco É muito pouco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio Me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio 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 E o pior E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também Nem sei Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Num corpo Só vem Se tiver acompanhado Esquece Vem Se tiver hora marcada Esquece Vem 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 Venha ver a madrugada E o sol Que vem Que uma noite não é nada Meu Vem Vem Se tiver acompanhado Esquece Vem Se tiver hora marcada Esquece Vem Vem Venha ver a madrugada E o sol Que vem Que uma noite não é nada Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjuei de esperar Me cansei De querer encontrar Um amor Pra assumir teu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo Que anda vazio Vazio Me deixa louca É só beijar tua boca Que eu me arrepio 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 E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também Nem sei Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Num corpo Só vem Se tiver acompanhado Esquece Vem Se tiver hora marcada Esquece Vem Vem Venha ver a madrugada E o sol Que vem Que uma noite não é nada Meu bem Vem 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 Se tiver hora marcada Esquece Vem Se tiver hora marcada Esquece Vem Vamos ver a madrugada E o sol Que vem Que uma noite não é nada Meu bem O meu samba vai curar teu abandono O meu samba vai te acordar do sono Meu samba não quer ver você tão triste Meu samba vai curar a dor que existe Meu samba vai fazer ela dançar É o samba certo pra você cantar Meu samba é de vida e não de morte Meu samba vem pra cá e traz a sorte E celebra tudo que é bonito Meu samba não despreza o esquisito Meu samba vai tocar no infinito Meu samba é de bosse e não de grito Meu samba defende com alegria Deixe que a noite vadia vai saber lhe coroar Peço amor Peço その字架は E peço a Benção pra passar Deixe que vocêlectric E aos bambas de verdade que estão nos morros da cidade Peço a benção pra passar Leve na lembrança A singela melodia que eu fiz Pra ti, ó bem amada Princesa, olhos d'água Menina da lua Quero te ver clara Clareando a noite tensa deste amor O céu é teu sorriso No branco do teu rosto a irradiar Tenura Quero que desprendas De qualquer temor que sintas Tens o teu escudo O teu tear Tens na mão querida A semente De uma flor que inspira um beijo ardente Um convite Para amar Tens na mão querida Tens na mão querida Quero que desprendas De qualquer temor que sintas De qualquer temor que sintas De uma flor que inspira um beijo ardente Um convite para amar Leve na lembrança A singela melodia A singela melodia Que eu fiz Pra ti, ó bem amada Princesa, olhos d'água Averyninha Virninha L Canadá Bom se reso Minha 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 Amém. 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 Canta que é no canto que eu vou chegar Canta o teu encanto que é pra me encantar Canta para mim qualquer coisa assim sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais vale o meu pranto Que esse canto em solidão Nessa espera o mundo gira em minhas portas Abre essa janela a primavera quer entrar Pra fazer da nossa voz uma só nota Canto que é de canto que eu vou chegar Canto e toco um canto que é pra te encantar Canto para mim qualquer coisa assim sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz é medo As vezes eu falo com a vida As vezes ela quem diz As vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego E tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abrace e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel, nesse vídeo corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grandes do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a conta se é você que tá nessa visão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel, nesse vídeo corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel, nesse vídeo corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir Não é por estar na sua presença Meu presa do rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São dez horas O samba está quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Não queria jogar com o Ferd Mas tenho o que dizer Cê tá de lascar Ah, cê tá de doer E se vai continuar enrustido Com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste Há sempre uma mulher feliz Por trás dessa mulher Meu homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Eu mereço a moça que você tem Não sei se é pra ficar exultante Meu querido rapaz Mas aqui ninguém A arte aguenta mais São três horas O samba está quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Por trás de um homem triste É sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Meu homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Uma mulher feliz E até a menina sambar em paz Ou 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 em paz Não é por estar na sua presença, meu presa do rapaz Mas você vai mal, vai mal demais São seis horas, o samba está quente Deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz Atrás dessa mulher e um homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem, ou tire ela da cabeça O vereza, o vereza, o vereza A moça que você tem A moça que você tem A moça que você tem Maria do Socorro Suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro É afim do Zé Galinha Maria do Socorro Suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro Já foi miss comunidade na favela Já foi miss comunidade na favela Hoje sonha em morar noutro lugar Maria do Socorro Maria do Socorro Maria do Socorro Maria do Socorro Suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro Maria do Socorro Suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro Afim do Zé Galinha, e namora o Zé Cachorro Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um fruscão no juízo final E diploma de bem confortável Você merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Cachorro Acabarem seu carnaval A luz apaga porque já raiou o dia E a fantasia vai voltar E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da batucada E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A luz apaga, não é o amor A luz apaga porque já raiou o dia E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da batucada E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A luz apaga porque já raiou o dia E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da batucada E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que ao outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pôde mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem Tudo bem Me deseje sua felicidade Vamos manter a amizade Mas Não me queira só por pena Nem me cria Nem me cria mais problemas Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer A triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que ao outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pôde mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem Me deseje sua felicidade Vamos manter a amizade Mas Não me queira só por pena Não me queira só por pena Não me queira só por pena Ganago Meu Deus É o valor É o valor O yoga É o valor Obrigado.